Chega de arquivo complexo na configuração do seu MCP Server. Hoje, para utilizar os servidores MCP, a gente acaba tendo que configurar diversos servidores MCP no nosso arquivo de configuração, ficando extenso e dependendo da quantidade de MCP Server configurado, é até complexo essa manutenção. Então, aqui o meu arquivo atual de configuração de MCP, eu posso chegar desse arquivo e praticamente deletar tudo. Então, aqui eu estou com o meu arquivo virgem novamente, vou só agora recarregar o cloud e agora preciso de um único servidor MCP. Eu venho aqui no Dock Desktop, na aba Manage MCP Toolkit e vou conectar ao meu cloud. Vou reiniciar o cloud mais uma vez. E agora, tenho apenas um único servidor MCP. E com isso, agora eu conto com a quantidade enorme de servidores MCP, que basta apenas um clique para ativar. Como, por exemplo, Contact 7, da própria Dock e inúmeros outros. Vamos dar em edição ao nosso conteúdo. Já estou no blog amauriozebio.com.br Vou abrir aqui o meu último artigo, que fala sobre Dock MCP Toolkit. Aqui eu mostro de forma detalhada sobre a ferramenta, desde a instalação, a motivação da criação, da extensão. É uma extensão para o Dock Desktop. A gente pode ver aqui também o link oficial da própria Dock, explicando a motivação. Tem um vídeo aqui no próprio site oficial, também fique à vontade. Então, vou abrir aqui o meu Dock Desktop. Já estou na última versão. Recomendo que quem já tem instalado na sua máquina, atualize para a última versão. Vou aqui na parte de extensões. Vou pesquisar por MCP. E aqui está a nossa extensão. Uma extensão verificada, desenvolvida pelo próprio time da Dock. Vou clicar. Aqui ele já dá uma breve descrição do que a ferramenta faz. Então, vou instalar. É rapidinho o processo. A gente aguarda alguns segundos. Olha lá, acabou. Beleza, posso fechar. Vou abrir a extensão. E agora eu vejo aqui uma espécie de marketplace de ferramentas de MCP para me estar habilitando. Então, vamos até recapitular como funciona do jeito tradicional. A configuração de um MCP. Foi conteúdo até de alguns vídeos já aqui no canal. Vou estar deixando para vocês aqui um link aqui acima de um vídeo de introdução ao servidor MCP. E aqui a gente tem dois servidores MCP configurados no meu Cloud Desktop. E através do arquivo de configuração, é exatamente os dois que se encontram aqui, certo? Essa do YouTube está sem a chave API. Até o motivo de ela estar aqui, está vendo? Esse aviso. Beleza, só que esse não é um intuito. Então, o que é que eu vou fazer aqui, certo? Eu vou deletar esses que tem configurado. A bacana que a gente vê até em tempo real lá o arquivo de configuração. O delete. Aqui, olha. E olha a mágica. Arquivo virgem novamente. Vou fechar. Navegar agora um pouco pela extensão. Aqui a gente tem 106 servidores MCP disponíveis. A gente pode navegar. Então, aqui tem Sandbox, Astra, próprio AWS, do Azure. E, por exemplo, quando eu clico, a gente pode ver a lista das tools que tem esse MCP. A gente pode habilitar. E tem um link da documentação em si. Então, eu clico, ele abre o link explicando cada funcionalidade. Beleza? Posso estar fechando. Vamos ver o que é que a gente tem aqui. Olha só o nosso Context 7. Fantástico. Esse, olha. A gente abre aqui a documentação. Context 7. Recentemente, eu gravei um vídeo desse Fantástico 6 MCP. Já vou deixar aqui para vocês um card acima. E vamos ver mais o que é que a gente tem. A gente pode pesquisar. Por exemplo, tem alguma coisa para YouTube? YouTube? Oh! YouTube. Buscar transcrições. Interessante. Ferramentas também utilizadas. Nootio. Também tem para Nootio. 17 tools. Beleza? Aqui o Nootio em si tem a aba de configuração. Para a gente estar informando aqui. Tem que gerar uma chave de acesso no próprio Nootio para estar funcionando. Aqui a gente pode clicar na documentação. Ele tem tanta documentação do MCP como um todo. Como de cada, né? O que cada tu faz. Bem documentado mesmo. Gostei. Beleza. Então, aqui a gente tem bastante coisa. Então, vamos testar. Vamos testar uma sobre... Vamos ver se tem algo para GitHub. Ó, temos aqui de GitHub. Temos um oficial e um guia de referência. Por exemplo, aqui ele me pede um token de acesso. Aqui ele me fala quais são as funcionalidades que tem. Beleza. Vamos dar uma testada na listagem de commit. Vamos ver aqui o que é que precisa. Basicamente, a gente pode passar o nome do repositório. Então, beleza. Vamos testar. Então, a gente vai habilitar. Está inativo. Porque ele está me pedindo aqui a chave de token de acesso. Eu vou pegar uma chave minha aqui rapidinho. Vou colar aqui a chave. Eu já tinha ela. Beleza. Vou aplicar e vou habilitar. MCP do GitHub habilitado. Falta agora a gente conectar a nossa extensão a uma ferramenta de cliente para uso. Que no caso, eu vou estar usando aqui o Cloud Desktop. Então, aqui ele tem a simplicidade de eu clicar aqui no botão conectar. Ele vai basicamente criar aquele arquivo de configuração. Estou até com ele aberto. Então, ele inseriu o que é preciso para o MCP funcionar. Beleza. Então, eu vou fechar aqui e vou abrir agora o meu Cloud Desktop. Vamos ver se ele reconheceu. Então, eu posso vir aqui só para conferir. Desenvolvedor. 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 MCP DOC. Eu posso clicar nessas buscas e ferramentas. E aqui ele me mostra. Está vendo? Então, eu tenho MCP DOC. E tenho essas ferramentas aqui habilitadas. Exatamente as que se encontram lá na nossa extensão. Vamos testar se dá tudo certo. Eu estou aqui no repositório meu próprio privado. Vou pegar aqui só o link e pedir me liste os últimos comits do repositório e vou colar. Identificou aqui o nosso save do MCP. Show de bola. E até para vocês entenderem como é que funciona essa extensão em si. Basicamente, o que é que ela faz? Se eu voltar aqui no meu Cloud Desktop e eu olhar aqui agora nos containers que estão ativos. Aqui ele subiu um container de gerenciamento. Inclusive, eu posso clicar e ele ver o log. Olha só. Que bacana. Então, vamos aqui. Eu vou autorizar. Vou permitir. O log aqui. Então, ele está usando exatamente esse container. Olha aqui. Bateu lá no nosso repositório. Aqui, no caso, como eu tenho a chave digitada do meu GitHub, ele acaba mesmo que, como sendo privado, ele tem a permissão. Vou voltar aqui. E olha lá. Os últimos 10 comits. Implementação de chunk de transcrição de vídeo. Show de bola. A data. E temos aqui exatamente as últimas 10. Muito bom. Vamos ver se bate. Vou olhar aqui nos comits. Exatamente isso mesmo. Show de bola. Muito bom mesmo. Então, para você que gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele like e aproveita para explorar diversos outros MCP server já disponibilizados aqui na própria extensão. Então, de FFMPEG. A gente tem bastante coisa interessante. Elasticsearch. Elasticsearch a gente já precisa que tenha alguns parâmetros. Então, aqui a gente consegue ver. Posso clicar na documentação, como já mostrado anteriormente. Bastante coisa interessante. Bastante coisa. Olha o Grafana. MongoDB. Muita coisa boa mesmo. Postgres. A gente também já gravou um vídeo aqui de MCP de post. Vou deixar aqui o card também acima. Ele faz exatamente usar LLM para fazer pesquisa no banco. Muito parecido com o que a gente gravou no vídeo anterior também. Um muito interessante aqui do YouTube. Para pegar a transcrição do próprio vídeo. Então, aqui eu habilitando no próprio cloud. Ele já vai ter acesso a fazer resumo dos vídeos. O cloud em si não tem nativo. O Gemini já tem. Mas o cloud não tem. A gente acaba aqui dando uma funcionalidade. Até para criar roteiro de vídeo no YouTube. E um ponto interessante a se mencionar. É que eu posso utilizar um próprio MCP desenvolvido por mim. Inclusive, eu tenho até um vídeo aqui no canal. Ensinando a fazer um impacto. Vou estar deixando aqui também nos cards acima. No qual eu posso pegar esse código. Encapsular no container. E pôr para o docker gerenciar para mim. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo. Já comenta aqui embaixo. Que pode ser assunto para um próximo vídeo. E se você quer entender mais sobre MCP7. Também eu tenho uma playlist aqui no canal. No qual já tem alguns vídeos falando sobre esse assunto. Fui!